Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo aqui pra vocês Hogwarts Legacy. Bora continuar nossa série de gameplay, inclusive galera, a gente vai finalizar a campanha principal, as missões principais, nesse vídeo de hoje aqui com a missão O Repositório Final. Então vamos lá pra câmera do mapa, já peço pra vocês aí que deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda também. Muito importante pra apoiar aqui o conteúdo e também virem membro, virando membro você ganha algumas recompensas que ajudam a gente a criar cada vez mais conteúdo também. Estamos chegando aqui na câmera do mapa, no episódio passado a gente fez uma missãozinha principal só galera, que foi insana, das varinhas lá, a gente derrotou o Victor Hookwood né, e agora a gente vai fechar a campanha principal também. O Victor Hookwood está morto, ele me confrontou quando saí do Olivaras com a varinha dos Guardiões, e eu me defendi. Godrico nos ajude, você está bem? Sei que você é mais do que capaz de se defender, já vi por conta própria, mas Hookwood em pessoa? Deixa com a gente né, ele teve o que merecia defender. Ele teria me matado assim que encontrasse o repositório ou até antes, eu não tive escolha. Tem razão, você não teve escolha, fez o que precisava ser feito. O mundo bruxo está em dívida com você. Agradeço por isso professor, hora de enfrentar o que vem a seguir. Muito bem então, os Guardiões estão esperando. Tá. Mano, eu tenho a sensação galera. Você concluiu todas as nossas provas, e sob circunstâncias que nem mesmo eu pude prever. Agora você entende o motivo de tudo isso. A chave de portal, o cofre, o relicário, o livro e as provas. Para garantir que alguém com a nossa habilidade, faça a mesma escolha que Sam, Neve, Charles e eu fizemos. Agora que presenciou minha memória, você entende a gravidade da situação. Nem tudo é o que parece. Como sabe, a luz não existe sem as sombras, nem as sombras sem a luz. Ser capaz de eliminar a escuridão não quer dizer que esse seja o único caminho. Nem mesmo os mais bem-intencionados e capazes entre nós poderiam prever as consequências de manipular o que deveria estar além de nosso alcance. O que jaz no repositório nunca deverá ser liberado. Resista à tentação de destruí-lo ou controlá-lo. A magia que você aprimorou com tanto empenho deve agora ser usada apenas para proteger nosso segredo. Você tem a varinha e saberá quando usá-la. Nosso legado está em suas mãos. Impressionante. Deve ser o caminho para o repositório. Vou ser sincero que por essa eu não esperava não, velho. Legal demais, galera. Legal demais. Entre nas cavernas dos guardiões. Missão iniciada. Então, vamos nessa, galera. Espero que não seja muito tarde. Ei, figue. Vai falar sozinho aí, meu querido. Pô, galera. Legal demais. E como é com a gente? Bem que os encantamentos que protegem o castelo poderiam proteger contra uma invasão vinda de baixo. Creio que não. Mas se não agora, tenha certeza de que vão fazer isso no futuro. Conseguiu falar com a professora Weasley? Sim. Com sorte, ela e os outros logo estarão aqui. Eles sabem onde encontrar a porta que nós usamos para entrar. Cara, e eles chegaram mesmo por baixo, mas... Será que o Rembloc está aqui? Vamos! Galera, a única coisa que eu estou com sentimento ruim desse jogo aqui é a finalização dessa história principal. Se os apoiadores estão aqui, ele não deve estar longe. Eu sinto que a gente não vai ter as respostas que a gente gostaria de ter, tá ligado? Ahn... Já enfrentamos coisa pior, professor. Vamos aumentar aqui nossa defesa, né? Minha área deve estar por aqui. Devemos estar perto. O Rembloc vai ter o seu estado. Leviosco, expediante incendio. Pegatio, Leviosco. Plastio. A gente vai, gente! A paz, a gente vai! Plastio, bomba! É você, bomba! Vamos que vamos, vamos que vamos! Ah, vai pra cá, por isso! Crucio! Chega, tá lá! Bomba! Plastio, Gipino. O que é isso, Figg? Caralho, Figg! É forte, hein, meu querido? Magia poderosa. Ai, 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 só um trazinho. Cadê os outros professores? Me descanso de vento. Império. Alguém está aqui. Crucí, você não está disposto. Flávio, respeite o início de combate. Muito bom, mano, muito bom. Comprindo. Rapaz do céu, tomei um porradão aqui. Flávio, difinde. Combate. Vocês não vão pegar o que não é seu. Superfazer. Que avogado. Flávio, confrindo. Vão atento. A espécie está quase caindo. A bala que damos. Você não tem chance para nós. Império. Onde vão? Para estar apelando demais. Flávio, difinde. Combate. Nós estamos apelando demais, galera. Vamos esperar agora esse Kotoko sair do Império, mano, para atacar ele. Volvada. Uma império. Lato. De fim. Volvada. Feito. Revelio. Professor, aquela parede. O caminho é por ali. Muito perspírito. Sobem correto. Tá. Funcionou. Vamos. O que vamos? Lumos. Remrock deve estar quase encontrando o repositório. Acho que o senhor tem razão, professor. Cara, a gente está muito apelando. Só nos resta continuar procurando. Lumos. É isso, velho. Apelação total. Os trasgos ali, coitados, não teve nem chance. Tem mais doentes ali. Você vai... O que tem, velho? É o professor. Obrigado, velho. Depois. Faria do mesmo saco. Não fez muito tempo. É o combate. Plastis de piso. Não. Levioso. Experiades. Arteo. Persepio. Levioso. Levioso. Náquio. Incendio. Cláfio. Divino. Bombada. Não vou parar. Império. Confirmo. Cláfio. Espalha do céu. Alguém da sua morte. Cláfio. De Fingo. Opa. Aí também não, né? Uma imensurável. Cláfio. Beleza. Reveio. Ah, tem uma mosca me enchendo o saco aqui, velho. Vou dar um avada kedavra nela daqui a pouco. Oh, bicho chato, velho. Estamos perto, professor. Por ali. Reveio. Aqui mesmo. Sai, mosca. Sai. É a guerra. A galera chegando pra ajudar nós, mano. Os professores. Oh, o Ronin vai perder também. Legal, legal, legal. Por que eles conseguiram evitar os feitiços de defesa do castelo? Direcione os braços e acabarem com eles. Eles cuidam disso. Eita, rapaziada. Legal demais, hein? O que é isso? Não há como voltar agora. Vamos mostrar a eles quem manda aqui. Não há como voltar agora, professora. Deixa eu ver. Oh, bicho chora. Vamos lá. Flávio, te pinta. Vamos te ver. Não, essa mosca tá me enchendo o saco, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não está por aqui. Não, 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 não. Não vou parar até você, meu Deus. Com o frango. Não! 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 Com o frango! Espera! Cuidado! Outro trago! Eita, rapaz! Detenham! Nunca ganhem parque! O que é isso, Trasguinho? Opa, esse aqui é meu amigo! Não volta! Não! Por que não deixa o corpo para o nosso amigo? Ainda bem que o senhor veio, Professor Charm. Glatius! Divino! Divino! Hein? Lumos! Com o frango! Isso precisa ser melhor! Levionzo! Expelliado! Ahkio! Incendio! Fechou! Eita, nós! Mais um! 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 Caralho! Professor Charm! O seu dispulso tá forte, hein? Diretor Black? Não, Matthew Black. Vamos por ali. Caraca. Sai daqui, mosca! Masca tá chata, velho. Meu Deus. Se tivesse visto, eu tinha matado ela antes de começar o episódio, cara. Ela tá sem parar aqui em mim. Devo tá fedendo. Mano, essas estátuas aí... Já tô sentindo aqui... Elas querem vir pra treta. Caralho, tamanho! A varinha, rápido! Tive. 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 Vem aqui. Conseguimos. Ainda bem que chegamos antes do Reinrock. Eu não acredito que o repositório estava bem debaixo do castelo há tantos séculos. Pense em toda a dor que criou aquilo. Miriam, Jorge, seu amigo Lockcock e tantas outras pessoas perderam a vida por isso. Miriam acreditava que essa magia esquecida poderia ser usada para o bem, mas ela não conhecia os riscos. Ela não viu o que os guardiões mostraram a você, o que Isidora mostrou. Agora é sua vez de proteger o poder contido nele. O que pretende fazer com ele? Deixá-lo onde está ou abri-lo? Pretendo deixar o repositório do jeito que está. Fico feliz em ouvir isso. Estive pensando. Em que, professor? Passei o ano inteiro tentando esconder nossa jornada de todos os outros, até da professora Weasley. Mas agora penso que teria sido melhor contar a ela e aos outros. Deveria ter confiado neles. Os guardiões queriam que esse segredo ficasse trancado para sempre. Por quanto tempo vai mantê-lo? Vou mantê-lo em segredo por enquanto, vou mantê-lo em segredo para sempre. Os guardiões tinham razão. É muito perigoso usar essa magia. É meu dever mantê-la segura. Eu entendo. Mas você também terá ajuda. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. A arrogância desses bruxos. Os duendes construíram esse lugar. Ele pertence a nós. Já chega, Rembrock. Isso nunca foi seu. Bem que eu queria brincar com isso. A varinha da Miriam. Se ela tivesse só entregado o recipiente. Tudo isso poderia ter sido evitado. Bruxa, tola e arrogante. Nós matei. Vocês agem da mesma forma. Ela também não sabia quando desistir. Nossa. Que isso, velho? O doentes não se 위cate a nada. A recumprir... Prova-se. O cara está um dragão. Ele está resolvendo o poder do repositório. Ele está resolvendo o poder do repositório. Expelhados. Places. Bolvada. Te pego. Protego. Essa proteção não vai durar muito tempo. Te pego. Bombar. Com o frigo. Beleza. Vejo o dia mais forte do que parece. Não importa. Não farei você se arrepender. Tiro mais perto do jovem caminhão. Estúpida. Não vai me impedir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Mataram maluca. Devonço. Estou atuando de poder. Bombar. Estou muito bem, né? Flávio, te pego. Com o frigo. Com o frigo. A fada que dá-lo. Como é essa então? Ué, não tem dano não? Império. Flávio, divino ou humano. Com o frigo. Beleza. Expelliado, vó. Errra! Te vejo. Vamos lá. Vão lá. Lepiuntos. Ácido. Expelliado. Gláceos, difindo, Bombardos. O que é essa aqui? Reduz o tempo de recarga de feitiço de quem é best, pode ser também. Gláceos, difindo, Bombardos, Comprigo, Expelliarmes. Já chega! Você não sabe o que está fazendo! Pô, eu estou usando todas as poções que a gente tem, cara. Não faltou nem nenhum. Descer, será? É isso mesmo. Não pode fugir pra sempre, Redrock. Não tem onde se esconder, Redrock. Isso não é o que está acontecendo! Caralho, galera, caralho! Consigo! Protego! Medioso! O que é isso, mano? Náquio! Encendio! Expelliarmes! Descente! Bovada! Mas não é mais tão poderoso, né? Brave Rock. Láceos, difindo, Comprigo! A bala que dá! A batalha é essa, meus amigos! Espério! Cruze! Cruze! Láceos! Bombardos! Defindo! O que é isso? Láceos! Deponte! Ative! E aí... Expelliarmes! A pesquisa com o final deles! Leviosos! Bombada! Jibbing! Glacius! Cruze! Não pode ser! Você vai morrer! Não pode! Maruca! Eita porra! Acaba aqui o negócio! Acha que pode me derrubar? Depulso! Divino! Clacius! Accio! Leviosos! Estendios! Stay out! Divino! Você nunca vai acertar esse poder de mim! Nunca! A porra, véi! Crucio! Leviosos! Clacius! Bombada! Nossa Senhora, véi! Divino! Bombada, véi! Cumprindo! Isso é pelo prevenção e pique! Experiades! Descendios! Yes! Come on! ضica! Mesmo! Descendios! Lave-roso! Dep Thousands! Dep Iya! Graça! Hiro que deve manamm 정 talk Hills! Ah! Que errores! Levioso Glacius Diffin Nossa senhora cara, que isso? A ascensão e queda das artes das trevas Que doideira essa batalha E aí E aí E aí E aí Professor! Está vivo ainda? Você precisa esconder ela! Eu vou ser mais forte do que pucina! Não! 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 Miriam! Miriam, teria amado conhecer você, colega. O mundo bruxo não poderia estar em melhores mãos. Eu... Acabou morrendo o Professor Figg do mesmo jeito, cara. Achei que a gente tinha morrido antes, né? Mas que batalha insana contra o Rainrock. Muito legal, véi. O Professor Elasar Figg. Eu soube uma esposa, ensinando-nos talvez uma lição um tanto infeliz. Sua devoção à aventura só conseguia rivalizar com sua dedicação a Hogwarts. E, claro, a sua esposa, Mari Miriam, a qual perdemos cedo demais também. O Professor Figg representava o melhor de todos nós. Ah, ele era esperto até demais. Dono de uma mente brilhante como nenhuma outra e... Não havia amigo mais leal. Talvez seja a sua grande coragem que vai nos deixar em dívida com ele para sempre. Se não fosse pelo Professor Figg... Bom, posso dizer com certeza que se não fosse por ele, muitos de nós, quem dirá Hogwarts, não estaríamos aqui hoje. Quem o conhecia melhor vai concordar que devemos honrá-lo como apenas Hogwarts pode, com sabedoria, astúcia, justiça e coragem encarando tudo o que vier. Ao Professor Figg! Legal, hein, galera? Homenagem aí no final, muito bonito. Realmente, né, nossa história aqui ficou meio aberta. Nunca imaginei que iríamos ao velório de um professor. A Weasley fez um belo discurso em homenagem ao Figg. Ele será lembrado. Gostaria que tivéssemos feito o mesmo pelo Salomão Salo. Tenho que ver como a Anne está. Homenes, tenho que conversar com você. É sobre o Victor Hookwood. Ouvi dizer que você o enfrentou na frente da Olivaras. Parece que foi uma luta e tanto. Isso é tudo verdade. Mas o assunto é outro. Logo antes de o Hookwood atacar, ele disse uma coisa que sou familiar. A mesma coisa que a Anne ouviu antes de ser amaldiçoada. Crianças devem ser vistas e não ouvidas. Espera, o que você está dizendo? Não foram os apoiadores de Renrock que amaldiçoaram a Anne. Foi o Victor Hookwood. Era ele o tempo todo. Caraca, verdade, mano. Não pode ser. A Anne só viu duendes na noite em que foi amaldiçoada. Mas se o Renrock estava interessado em Feldcroft, o Hookwood também devia estar. Por isso o Hookwood estava lá quando a Anne foi amaldiçoada. Ele estava com o Renrock. Quando viu a Anne, bom, ele não queria que ninguém soubesse. Ele a amaldiçoou. Que cruel. O Hookwood teve o que merecia. Obrigado por me contar. A Anne e o Sebastian merecem saber e devem ouvir de mim. Conversei com o Black, como falamos. O Sebastian está com o diretor agora. Mas talvez haja uma maneira de falar com ele. Envie uma coruja quando eu descobrir. Tá. Achei que ia encerrar aqui o game e tudo mais, mano. Voltou o verão. Ok. O que é isso, cara? A gente está tendo um manto, mano. Papelão, hein? Olha ali, galera. Parabéns! Você completou a história de Hogwarts Legacy e chegou ao final do seu ano letivo. Com os seus exames não se aproximando, agora é um bom momento para revisar o progresso do seu guia de campo. Explore o mundo, termine todas as histórias de companheiros e missões secundárias restantes e complete seu guia de campo com uma chara melhor. Ok. Nas sombras da revelação, 14 e 14. Fechou as missões principais. É isso, galera. Concluímos todas as missões principais do game. Olha que delícia, né? Não teve crédito nem nada. Achei meio esquisito não ter. Mas... Ok. Ok. A gente tem várias missões secundárias para fazer, né? Poppy desabrocha. Encontre Poppy no salão principal. Deve ser para finalizar a missão de relação dela. Temos aqui o último confronto de Harlow para a gente finalizar a missão da Net. Dá para a gente fechar aqui, né, galera? Com Poppy desabrocha, então, o vídeo de hoje. Acho que fica bacana a gente fechar assim. Ahn... Qual que é essa aqui? Nas sombras da amizade. Também tem a missão ali, ó. Falar com o Omnis. Vamos nadar Poppy desabrocha primeiro? Ok. Cara, realmente, mano. Fiquei meio... Meio assim. Não teve crédito nem nada. Nenhuma cena especial de final de jogo. E, na minha opinião, ficou muito em aberto a história do nosso personagem, né? Tipo, de onde ele veio? Quem ele é? Como ele tem essa magia? Quem eu queria ver. Tipo, nada, velho. Quem são os pais dele? Não tem nada, mano. Vejo que Dorian finalmente convenceu você a deixar os pomorins. Se existe alguém que pode proteger eles dos caçadores, são os centauros. E eu queria te agradecer. Quando os caçadores nos emboscaram, eu... Foi ótimo ter alguém para me ajudar. Foi um prazer ajudar uma amiga. Imagina. É pra isso que servem os amigos, não é? Acho que sim. Que bom que você veio pra Hogwarts. Já é o meu melhor ano. Eu não gostaria de repetir a parte do Salão do Rabocórnio, mas adorei o Três Vassouras. Não sabia que era um lugar tão adorável. Você nunca tinha ido ao Três Vassouras? Eu passava a maior parte do tempo com a Asa Altiva. E, bom, eu não sei o que a Cirona acha de hipogrifos aparecendo pra tomar cerveja amanteigada. Eu só teria ido pra lá com a Asa Altiva. Ou com a vovó, é claro. A Asa Altiva é uma ótima companhia. Não tem nada errado com isso. A Asa Altiva é uma ótima companhia. É verdade. Mas acho que eu tô começando a gostar de... Amizades humanas. Foi bom falar sobre os meus pais e a vovó com alguém. E compartilhar a Asa Altiva. Imagino que você não tenha recebido notícias dos seus pais, não é? Não, mas por mim tá ótimo assim. Sua avó sabe que encontramos os pomorins? Eu não pude me segurar mais. Contei tudo pra ela. Ela ficou curiosa por eu ter me aproximado dos caçadores. Mas confessou que ficou com inveja quando eu falei dos pomorins. É verdade, mano. Foi um prazer, Poppy. Tenta não arranjar confusão. Eu não sei se eu consigo. Já enfrentamos os caçadores duas vezes e deu certo. Eu acho que você me fez gostar disso. E com os centauros do nosso lado, talvez eu vá atrás de encrenca. Isso. Vamos combinar de tomar uma cerveja amanteigada. Podemos levar a Asa Altiva. Beleza, então. Amigos de pelo. Pop Desabrocha. Finalizamos aqui a linha de relacionamento com a Pop Sweeten. Ou seja, ganhamos um troféu também. Tá tudo aqui no canal. Os vídeos, caso vocês tenham perdido algum. E agora, galera, vamos finalizar então as missões com o Sebastian, né? Nas sombras da amizade. A gente tem que ir lá na galeria subterrânea. E provavelmente a gente vai poupar outro troféu agora, né? Caraca, mano. É o final de game, né, galera? Final de game. Muita coisa aqui. Só da net que a gente não fez ainda. Mas no próximo episódio eu continuo. Lembrando que eu posso ter terminado a série aqui da missão principal e tudo mais. Ajeita esse manto, rapaz. Posso ter terminado a série, mas a gente continua fazendo vídeo aqui com conteúdo porque tem bastante coisa pra gente explorar, pra gente ver no jogo e tudo mais, galera. Cadê? Aqui o Ominis. Obrigado por ter vindo. Ominis, recebi sua coruja. O que aconteceu com o Sebastian? Ele foi expulso e logo será julgado pelo Ministério. Anne queria entregá-lo, mas agora acho que ela está dividida. Confesso que sei como ela se sente. Por mais que eu quisesse que o Sebastian sofresse as consequências pelos seus atos. Eu não vou ser mais o mesmo sem ele. Já não parece certo estar aqui na galeria subterrânea sem o Sebastian. Ah, mas vai fazer o quê, velho? Ele merece ser punido. O Sebastian é o único culpado. Nós cansamos de tentar impedi-lo. Aí, eu tô metendo louco, né? Verdade. Só queria que as coisas tivessem sido diferentes. Você conseguiu contar pra ele que foi o Hookwood quem amaldiçoou a Anne? Sim. Black me deixou falar com o Sebastian antes dele partir. No começo, ele não acreditou, mas então percebeu que tudo fazia sentido. Infelizmente, a raiva dele só aumentou contra duendes e bruxos das trevas. Anne também ficou chocada, mas de certa forma aliviada por finalmente descobrir a verdade. Isso trouxe um pouco de paz pra ela. Fico feliz em saber. Ela merece ter paz. Merece sim. Sebastian era o meu melhor amigo. Não consigo imaginar Hogwarts, nem nenhum outro lugar sem ele. Sei que vocês ficaram próximos. Que estavam se ajudando em mais coisas do que apenas encontrar uma cura pra Anne. Ele nunca entrou em detalhes, mas sei que era importante. Ele era... É. Muito importante pra nós dois. Espero que a gente possa dizer isso a ele um dia. Sei que não começamos muito bem, mas você provou ser uma amizade valiosa. Estou feliz por você estar em Hogwarts. Luz na escuridão. Conclua a linha de relacionamento do Sebastian Solo. Terminamos aí as missões dele também. Cara, essas do Sebastian, só pra me explicar aqui pra galera que acompanhou, né? As outras missões estão aqui nos cardzinhos em cima, pra vocês conferirem as de relação. Alguns diálogos não vão estar ali presentes, mas... Enfim, tá tudo aqui no canal. E eu tomei algumas decisões só pra gente poder aprender as magias, né galera? As três imperdoáveis. Que eu queria ter todas as magias do jogo. Não porque eu tomaria uma decisão daquelas mesmo. Inclusive aqui o nosso personagem mete o louco, né? Falando que a gente sempre tentou impedir. Na verdade é o contrário. A gente meio que às vezes deixava ele fazer o que queria, né? Mesmo tendo a opção de não permitir o Sebastian fazer as maldades dele. Mas enfim. É isso aí então. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Finalizando aqui a história principal e também duas de relação aqui com a Poppy e com o Sebastian, né? Só que o Sebastian não tá mais presente. Tá preso. E é isso aí galera. Próximo episódio a gente continua as missões. Incluindo a missão de relação da nossa querida Nat. A Weasley que tudo vê. O que é isso? Mas tem mais missão principal? Eu não tô entendendo nada. Pô. Então vamos lá. Agora eu fiquei confuso, velho. Agora eu fiquei confuso, gente. Oxi. Oxi, gente. Tem mais missão principal? Eu não tô entendendo nada, gente. Nada, 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 nada. Onde eu tenho que ir? Pra lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver o que tá acontecendo, galera. Era mais fácil ter vindo direto no pátio da transfiguração. Tem maior volta, velho. Eu acho que agora sim, então, vai ser o final do game, com créditos e etc. Professora Weasley, a senhora queria me ver? Sim. Não tivemos a chance de conversar desde... Aí vai fechar, né? Eu acho que você e o professor Figg eram próximos. Hogwarts não será a mesma sem ele. Não, não será. Mas tenho certeza de que ele iria querer que seguíssemos em frente e que descansaria em paz, sabendo que o futuro do mundo bruxo está em mãos como as suas. Agradeço, professora. Você teve um ano e tanto dentro e fora de Hogwarts. Houve todo tipo de boatos. Você montou um arpéu, fez amizade com um duende, resgatou hipogrifos, acabou até caindo nas graças da caça sem cabeça. Como a senhora... Fique sabendo que não é tão fácil assim guardar segredos por aqui. Fico feliz que tenha feito amizade com a senhorita Sweetin. É bom ver ela interagindo mais com os colegas. Há vários relatos de Pomorim sendo avistados na região. De acordo com os centauros, isso é obra de duas crianças de Hogwarts. Tenho certeza de que não sei do que... Não vamos mais falar nisso. O que eu quero discutir é o seu guia de campo do mundo bruxo. Posso vê-lo? É claro. Será que tem vários finais diferentes? Se a gente completar tudo depois e falar com ela... É um plus? Será? O que acha, professora? Acho que seu ano foi bastante agitado. Vejo algum progresso. Mas boa parte do seu guia de campo ainda precisa ser... Boa parte o caramba, a gente está com 90%, mulher. É. 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 Pensar que você está conosco há apenas um ano e já vai fazer os seus nomes. É algo realmente impressionante. Agradeço, professora. Agradeço, professora. Por tudo. Não há de que. Estou curiosa para ver o que você vai fazer durante o restante do seu tempo conosco. Tá. Beleza. Revelio. O que é o cateado ali, mano? Mano, que bagulho estranho isso aqui, velho. Tá, temos mais uma missão. Qual que é? A taça das casas. Eu deveria participar da festa de final de ano. Vamos lá, vamos lá. Vamos fechar aqui. Mano, a gente quer ter terminado o jogo e tá aparecendo mais missão principal. Não tô entendendo nada. Não é nada. O que é isso, cara? Aí, ó. A taça das casas. Vamos lá. Todo mundo fazendo exame, né? O rapaz ali já quer colar do Amity. Ué, tem que zerar a prova, mano. O que é isso, cara? Caralho, o pai dela? Este ano, vimos nossos alunos ilustrarem a bravura de Godrico Gryffindor, permito-me finalizar a lealdade de Elga Huffleporn, a sabedoria de Jovena Ravenclaw e a ambição de Salazar Slytherin. Sendo assim, a vitória na Taça das Casas deste ano... Com licença, diretor. Se me permite... O heroísmo de uma certa pessoa durante o ataque a Hogwarts, sem mencionar o primor demonstrado em todo o currículo, mesmo tendo acabado de chegar à escola... Bom, eu diria que sua casa, com certeza, merece levar... Ah, eu não sei... Algo em torno de cem pontos. Não concorda? Ah, sim. Obrigado, professora Weasley. Acho que já temos nossa vencedora! E aí E aí Legal demais, cara! Legal demais! Agora sim os Crashs! Pô, tava achando esquisito! Mas, mesmo assim, continuou sem entender, tipo, de onde a gente veio, quem eram os nossos pais... Mano, algumas, cara, peculiaridades sobre a nossa história mesmo, do nosso personagem. Eu achei que ficou faltando um pouco. Galera, no geral, o jogo é muito bom. Graficamente, ele é abaixo de outros jogos dessa geração, obviamente. Tava jogando Resident Evil 4, que tem gráfico muito melhor. Até a gameplay é mais fluida e tal. Mas o jogo aqui, Hogwarts Legacy, vale muito a pena ser jogado. É um pouco genérico em questão das missões secundárias ali. Depois de um tempo enche o saco, tá ligado? Mas fora isso, é muito bom. E uma coisa também que eu fiquei pensando agora... O próprio Professor Black não teve muita aparição no jogo. Achei que ele deveria aparecer mais. Eu acho que tem espaço, galera, pra abrir, quem sabe, um espaço de DLC. Quem sabe uma DLC... Ó, ganhamos a Taça das Casas. Quem sabe uma DLC aí envolvendo o Dumbledore. Que logo a gente tá aí na época dele ir pra Hogwarts. Uma DLC envolvendo o Valdemort. Quadribol que ficou faltando. Eu acho que tudo isso dá pra ter no game também. Eu espero que tenha no futuro, né? Eu acho que dá pra melhorar esse jogo ainda mais, cara. Mas o jogo é muito bom sim. E recomendo a qualquer pessoa que quiser jogar. Principalmente quem gosta de Harry Potter. Porque o cenário aqui, galera... A ambientação... É algo de outro mundo. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Trilha sonora também aí com as músicas de Harry Potter. Ficou muito legal, gente. Muito legal mesmo. Enfim, é isso aí então pro vídeo de hoje. Agora sim a gente vai finalizar. Vamos ver o que a gente ganhou aqui só. Temos aqui... Colar de pedra preciosa. Só isso, né? Nada demais. Nada demais. Nada demais. Nada demais. Beleza então, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e acompanhem aí o resto da série porque a gente vai finalizar em 100%. A gente vai platinar o game aqui e logo logo a gente tá terminando tudo, beleza? Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.